Fala galera, beleza? Mais um de vocês aqui, então galera, que é o Mega Fala Então galera, olha só Vou tá aqui galera, reagindo galera O trailer do Super Mario Galera, que lançou aí, tá galera? Então bora lá ver né galera Vamos ver como que vai ser Esse trailer aqui ó, vamos lá Então galera, eu coloquei aqui ó Esse aqui é o trailer do Super Mario Então vamos ver galera, como que vai tá Galera, será que vai ser melhor que o filme do Sonic? Então bora lá Caraca, não sei se tá tão alto aqui Eu vou deixar mais ou menos Caraca, olha essas lavas caindo Que que é isso aí? É a boca do Brawler? Ah não Caraca, mas é a nave dele As bigornas, olha É as bigornas tipo aqueles espinhos Tá ligado? Então bora lá Olha Eis aqui o rei dos copas Olha lá Olha lá o Brawler Que que é isso meu irmão? Chegou o dragão É tipo o dragão tartaruga né Olha lá Olha lá, se cagando de medo Abre os portões Dos infernos Parece que é Abre os portões É esse do que tá Não é galera? Parece que é um inferno Os pinguim Olha Isso cara Isso aí é clube pinguim Tá virando clube pinguim Tá ligado? Bora lá Olha Atacando Que merda Nossa Que fofinhos cara Nossa Isso que é o poder da fada Caraca Se ferrou mano Nossa Destruiu tudo Também com essa bola de neve Atacar os caras Olha a estrela Olha Pegou as estrela O Mario 64 Caraca O Mario aí Os cogumelos cara Vai de pelúcia Caraca Tá muito bonito Olha isso cara O Mario tá muito bonito E um monte de pessoa Começou a falar Que o Mario tá feio Só por causa daquele pôster Olha aí a foto aí Do pôster Começou a reclamar Falando que o filme vai ser ruim Agora o trailer Todo mundo ficou de boca aberta Por isso galera Nunca fiquem na modinha De falar mal de alguma coisa Então bora lá Que lugar é esse? Olha Até que a voz tá legalzinha Se tocar nesse cogumelo Você vai morrer Opa Foi mal Esse aqui é de boa Vamos lá Mario Pera aí Pera aí Falou pra não tocar no cogumelo Mas por que que falou Que é de boa Não entendi É de boa ou não é? Não entendi isso aí Que o Toad falou Então bora lá Reino dos cogumelos Levamos nós Ó O reino dos cogumelos Aí Levamos nós É aquele sotaque É aquele sotaque Lá de Paulista Né galera Então bora lá Super Mario Ó Ó o Luigi Caraca O Luigi Pera aí Vou voltar O Luigi tá correndo das caveiras Caraca Eu não sabia que ia ter o Luigi Também É Tinha que ter Mas ó Eu não vi A princesa Né Não sei É Dizem também que podia aparecer a princesa Que mentiras Né Então não sei se tem alguma mensagem Se tem alguma coisa secreta No trailer Mas ó Aqui Olha lá galera Tem uma coisa secreta Tem ilhas que flutuam Aqui ó Tá vendo Ali Então legal cara Muito legal Caracas né cara Eu não imaginava Que ia ser Muito legal O trailer Pensava assim Que ia ser Que o filme não ia ser tão bom Assim que É muitos filmes galera Que é de jogo Sempre é ruim né É É muito raro ter um filme bom Que é baseado em um jogo né E mais cara O Sonic o filme mostrou cara O Sonic o filme mostrou exemplo né Pra mostrar que Não é assim galera Que filme que é de jogo Pode ser bom sim O Sonic o filme trouxe galera Uma boa visão Né Trouxe aí pra galera Uma esperança Pra mostrar que Que o filme de jogo Dá sucesso né Então o filme E o Sonic o filme cara Eu gostei muito O 2 foi o melhor cara O Sonic o filme 2 Pra mim foi o melhor O gráfico tá sensacional Os efeitos Agora o Mario filme Pra superar cara O Sonic Tem que ter muito efeito né Muita coisa A ser acontecendo Tem que ter uma boa história Não é só ter Uma história bem medíocre E acaba rápido né Tem que ser um filme Tipo Hank Beards o filme Tá ligado Tinha que ser Angry Birds o filme Mais ou menos Tem uma história assim Que faz sentido E assim O gráfico já tá bom cara O gráfico achei excelente Mas tomara que eles não fujam né Muito do tema Principal do Mario né Tipo assim Que eles não fujam lá Da história dos jogos né E as vezes Nos filmes eles tem mania De tirar várias coisas dos jogos E fazer um filme Muito sem sentido Tem que fazer tudo De acordo Que tem nos videogames Tipo no Mario 64 No Mario Odyssey né Tipo assim Mais ou menos Tudo misturado Tem que ter tipo O cogumelo né Que ele fica grande Tem que ter aquela flor de fogo Tá ligado Aquele coisa que ele pega E ele consegue Tacar fogo nos caras Tem que ter esse poder Até aquele poder Que ele pega numa estrela E começa E quando ela nos bichos Morre tá ligado Então tem que ter vários poder Assim no filme também Pra representar o Mario né Então galera E assim É raro ter filme de jogo A maioria dos filmes de jogos Foi uma bosta Na verdade Na maioria dos filmes de jogos Foi muito ruim né Tipo Tinha um filme aí do Mario Antigamente Que foi o pior filme do mundo Vamos ver agora Esse aí Acho que pode até superar O do Sonic Então ninguém sabe né Galera Então vamos esperar Lançar o filme completo Pra gente ver né Se vai ser melhor ou não Deixa eu só tirar o fone aqui Que vai ser melhor Então E assim galera A dublagem Um monte de pessoas Tá falando que ficou bom É pra mim ficou mais ou menos Não ficou tão parecido Com o original A voz do Mario Ali no trailer Mas assim Eu não vou ver Dublado Eu sempre gosto De ver o original Eu respeito Quem gosta de ver dublado Vai depender De cada gosto Mas assim Eu prefiro ver o original Em inglês mesmo Porque o original Cara O som é melhor Até o som do fundo Até dos efeitos É bem melhor A dublagem Deixa o som meio embaçado Você pode até comparar A dublagem original Com a dublada Com o dublado Qualquer filme Na Netflix Você tem Netflix? Bota o original E compara Com o dublado Pra você ver Se o som Não é melhor Do original O som Tá falando O som Dos efeitos De tudo Até a música Fica melhor No original Então galera Por isso que eu gosto De ver tudo original E legendado Então esse filme Se lançar Eu consegui ir no cinema Vou tentar ver Legendado É isso É talvez eu veja De novo O dublado Então vai ser legal Também Então é isso galera Muito obrigado Se você deixa o like No canal aí Então galera Comenta aí o que você achou Do filme Porque eu achei Sensacional Esse trailer Então comenta aí o que você achou Porque eu gostei muito Desse trailer E tem muita galera Que ficou falando mal Do pôster Então galera Você não pode falar mal Antes de você ver Porque um monte de pessoas Ficam falando Da bunda do Mario E ficou falando Que tava Sei lá Parecendo aqueles Fantasia da Disney Mas viu galera Todo mundo quebrou a cara Vendo esse trailer E ficou sensacional Então é isso aí galera Comenta aí o que você achou Deixa seu like No canal aí Pra ter mais react Mais reação aí no canal Eu gravo vlog do Japão E também gravo É unboxing também Aqui no Japão É de videogame Qualquer coisa que eu compro Eu vou trazer unboxing Também Então é isso aí Se inscreva no canal E tem shorts também Do Japão É isso aí Obrigado Tchau E tchau E tchau